Copa Verde, no sábado, o Princesa venceu o São Raimundo de Roraima por 2 a 0 e avançou para a próxima fase. Quem também está classificado é o Nacional, que empatou em 1 a 1 com o Vilhena de Rondônia. A partida foi na Arena da Amazônia. A chuva castigou o gramado e os jogadores de Nacional e Vilhena. Apesar de ter a vantagem no confronto por ter ganho o primeiro jogo, o Leão da Vila partiu para o ataque. E a insistência deu certo. Aos 15 minutos, bola na área do Vilhena e Lídio, de cabeça, abriu o placar. 1 a 0. A partida seguiu acirrada até o fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, era o Vilhena que comandava as ações. Aos 30 minutos, o gol de empate do time de Rondônia. Roalas se avança pela direita e chuta, sem chances ao goleiro Rodrigo Ramos. Fim de jogo, 1 a 1. E o Nassa classificado para as quartas de final, quando enfrenta o Paysandu. Jogo muito difícil. Eles vieram no segundo tempo, sabiam que tinham que tirar esse gol de diferença. Mas é isso aí, no final do jogo, o que importa é esse empenho do grupo, todo o grupo unido. E aí vamos trabalhar na semana para corrigir os erros. O importante nesse tipo de competição, que são 180 minutos, então nós fizemos a nossa parte e conseguimos a classificação para a fase seguinte. E olha só essa história. Durante uma briga, por causa de R$ 2,00, um homem foi assassinado na manhã desse domingo, na Japinlândia, ao lado da feira. O acusado já foi preso. O William Pinheiro Ramos, de 34 anos, foi preso no início da tarde desse domingo, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Ele é suspeito de matar com uma facada Francisco Xavier de Almeida Brito, de 47 anos. Os dois bebiam o lado da feira do Japií, na Zona Sul, quando se desentenderam. O homicídio, ele se dá em razão de uma discussão, né? Por isso que o colega plantonista autuou em flagrante o indivíduo por homicídio qualificado por motivo fútil, né? Uma vez que a motivação delitiva é exatamente a futilidade de uma discussão. A vítima disse ao autor que ele não seria flor que se cheirasse. O William já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E Canutama é o sexto município a decretar situação de emergência. Nesse fim de semana, a Defesa Civil do Amazonas enviou técnicos para verificar a condição, as condições da cidade que fica na calha do rio Purus. Segundo o órgão, 60% das casas da área urbana foram atingidas. Já na área rural, 369 famílias foram afetadas pela cheia. E os motoristas do Porto Chibatão fizeram hoje um protesto. O motivo foi a demissão de 120 trabalhadores. 200 motoristas se juntaram à manifestação. A paralisação agora está até esse horário e se continuar assim amanhã vamos paralisar geral todas as empresas. O protesto atingiu os dois turnos de trabalho do Porto Chibatão e cerca de 400 contêineres deixaram de ser transportados. Os trabalhadores foram demitidos depois de cobrarem o pagamento de uma gratificação semanal no valor de 160 reais. Segundo eles, o benefício estava atrasado havia pelo menos um mês. Quem ficou reclama da sobrecarga depois das demissões. Está sobrecarregada lá, meu. Tem que alguém brigar por nós, que nós aqui estamos sem apoio de ninguém, meu irmão. Entendeu? Se a gente não parar, ninguém vai consertar nosso salário. Muito contêiner lá, hein? Muito contêiner. Atrapalhou? Um pouco. A gente quer terceirizado, né? Atrapalhando e muito. Os trabalhadores ainda relatam condições precárias no desenvolvimento das atividades. Ele obriga as pessoas. Ou você faz ou você é demitido. O sistema dele é isso. É bruto mesmo. Tanto que nós fomos negociar, imediatamente ele mandou todos para a rua. Ele exige que a gente tenha que ter o MOP. Então a gente entra com o MOP, mas devia pagar a periculosidade. 80% de periculosidade, mas a gente não paga. MOP é um curso de preparação para movimentação e operação de produtos perigosos, que segundo os motoristas, é obrigatório. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte de Cargas do Amazonas, há uma tentativa de negociação para reverter as demissões. Mas se a empresa não voltar atrás, a categoria pretende interromper as atividades do porto. A polícia militar foi chamada para evitar conflito. Uma das empresas do grupo chibatão, a OGT Transportadora, foi acionada pelo Sindicargas para tratar sobre as questões trabalhistas. Em nota, o chibatão informou que já está em negociação com a categoria. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. E pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. A gente se despede com imagens ao vivo, agora que são 18 horas e 44 minutos em Manaus, da Avenida Constantino Nery. Você vê aí nesse início de noite de segunda-feira o trânsito bastante lento, carregado principalmente no sentido do bairro centro. A gente se vê amanhã, 6h20. Até lá!